Se for regular. Não, então. Eu, então... Ele falou que toda vez que a gente compre, fala que o desumanjante é coisa que a gente A gente compre, eu acho que o desumanjante é coisa que a gente usa. É, de uma coisa. Não sei se está muita coisa ligada no desmonte. Ele colocou um livro todo ali. 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 Ele colocou um livro. 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 Ele colocou um livro.